Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes masculinos com a letra inicial H e os seus significados. Vamos para o vídeo? Elcia, significado, minha sorte é Deus. Henri, significado, príncipe do lar. Hugo, significado, inteligente. Henrique, significado, senhor do lar. Humberto, significado, brilhante pela força. Henry, significado, príncipe do lar. Eitor, significado, aquele que guarda. Iago, significado, aquele que vem do calcanhar. Henrico, significado, governante da casa. Igor, significado, agricultor. Hian, significado, pequeno rei. Hiroshi, significado, generoso. Haniel, significado, graça de Deus. Hélio, significado, sol. Hélio, significado, reluzendo. Habibi, significado, querido. Húdice, significado, filho do príncipe forte. Herbert, significado, guerreiro glorioso. Haroldo, significado, comandante do exército. O vídeo de hoje está ficando por aqui, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se inscreva no canal. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!